Fala galera aqui que a gente ta falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bracho 2017 galera Dessa vez galera trazendo aqui o pack que eu prometi a vocês na semana passada Galera pedindo também dedicar a você ó, deixa o like de vocês aí pra apoiar demais aqui a série que a gente vai fazer E sim galera se vocês também quiser jogar com esse pack eu vou deixar aí na descrição Aí o link pra você fazer o download e se você quiser fazer o download você faz E se você também galera não souber estar lá assiste esse vídeo até o final que lá no final eu vou mostrar como é que está lá beleza Então vamos que vamos que galera eu vou começar no Brasil desejar a vocês e também vai ser no caminho pela série D Pela série D mas galera acho que não a série D não vai dar sabe por que? Eu tava dando uma olhada lá nos times, não tem nenhum time que eu diga que a gente dá pra subir para... Que a gente possa subir para a terceira divisão aí porque os times de lá tá muito ruim galera Então eu optei jogar então vou jogar pela terceira divisão ela vai ser melhor pra gente Muito melhor do que ficar lá embaixo e não conseguir subir lá com o time nenhum beleza? Então a gente vai começar lá com o time... Bora ver aqui ó, com o time aqui da terceira divisão Primeiramente a gente tem que vir aqui no campeonato brasileiro E aqui deixa eu ver aqui ó, a gente vai ter que... Ó assim ó, deixa eu mostrar primeiramente aqui pra vocês a quarta divisão Porque galera não tem um time aqui que a gente se diga que dá pra gente conseguir um acesso Tem alguns, tem alguns times que eu considero bom, que dá pra gente jogar mas... Vocês pediram mais alguns times que não tem aqui, que tem ali na terceira divisão E um time que tá na segunda divisão, então eu optei jogar com um time aí que joga na terceira divisão Que é o time aqui, bora ver aqui ó, que é o time do... Cadê lá? Que é o time do Joinville, né? O Joinville? O Joinville? Eu nem lembro mais hein galera, porque foi a semana passada... Foi o Joinville que teve um inscrito equipado por jogar aqui com o time do West Mas o West tá na segunda divisão, então eu não vou jogar com o time da segunda divisão Vou jogar aqui com o time do West que está aqui na terceira divisão Pronto galera, esse aí vai ser o nosso time que a gente vai começar aqui na nossa série Mas quem sabe mais pra frente a gente pode ser contratado aí por outra equipe Então vamos que vamos, já tô falando demais aqui Agora eu vou pegar aqui o time do Bruce que vai ser dentro de casa com a nossa torcida É aqui no campeonato catarinense, o primeiro jogo vai ser aí contra o time do Brusque Mas o segundo jogo, deixa eu ver aqui, vai ser contra o time do Inter de Lages Beleza, então eu vou trazer quatro jogos aqui pra vocês, bora dar uma olhada aqui os jogos que a gente vai fazer Vamos pegar aqui o time do Brusque, vamos pegar aqui do Inter de Lages Vamos pegar aqui também o time do Joinville, não, a gente tem o time do Joinville Vamos pegar aqui o time do Metropolitano E por último, vamos pegar aqui o time do Almeirante Barroso Parece que é Barroso o nome desse time aí Então é isso aí, vamos aqui, sem mais delongas Já tô falando demais, então Deixa eu ver aqui, eu vou botar no 4-4-2 Contra esse time, eu não conheço aqui o time do Joinville A gente vai conhecer o elenco Quando se prolongar a temporada que a gente vai fazer Então eu vou jogar primeiramente no 4-4-2 Pesado e pelas laterais Aí contra o time do Brusque Então, vamos que vamos aí pra esse primeiro tempo Contra o time do Brusque E esse galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali Contra o time do Brusque, 0x0 aí por enquanto Aqui já tem uma amarelada ali, Clayton Do time deles, ou é da gente, não sei, eu não sei É, é do deles, é do deles 0x0 aí por enquanto nesse primeiro tempo E não tem ninguém cansado, mas primeiramente deixa eu botar aqui Deixar com uma batida de falta E capitão, deixa eu ver com o jogador mais velho que teve aqui E vou botar aqui, deixa eu ver que tem algum volante aqui primeiramente Ó, tem marcação e finalização Finalização e impasse Vou botar esse marcação e finalização Aqui na frente eu vou botar esse Alex, Alex, o que? Alex Ron aqui Deixa eu não bater de falta, né? Aqui no ataque, no ataque tá muito mal, hein? Ciro, eu vou botar esse... Cadê? É, eu vou botar esse Gustavo Xuxa aqui Agora ver se vai dar alguma coisa A gente tá jogando bem, ó Possa bola da gente, 12 chutes ali na partida Mas não conseguindo fazer um golzinho A gol da gente ali Ih, não sei, eles fizeram de novo ali novamente É, eu pensei que pelo menos um empate Não conseguimos, gol de Gustavo da gente Leuson fez dois gols aí do time do Brusque Vamos pegar agora aqui o time do Inter de large Vai ser um jogo totalmente difícil Vai ser fora de casa o jogo, galera Então, eu vou botar a formação Essa formação a gente não saiu bem jogando em casa Então, bora jogar aqui no... Formação defensiva que vai ser esse 4, 3... Não, 4... É, 4, 5, 2, isso aí Não, 3, 5, 2, isso aí Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer É, não tem ninguém cansado também Começou a temporada agora Vou deixar o combatedor aqui É, só essa mudança, deixa aqui pelo meio Vamos que vamos aí contra o time do Inter de large E isso aí, galera Rola bola, começa o primeiro tempo ali Contra a equipe aí do time do Inter de large 0x0 por enquanto aí nesse primeiro tempo E nós estamos jogando mal Estamos jogando mal o time mais aí Tem um campoço de bola Sete chutes contra cinco do time da gente É, eu acho que... A gente vai precisar de um atacante, galera Porque aqui não está rendendo E o zagueiro, eu acho que É, vai ter que ir em busca de dois jogadores aí Para o time E a conta, a gente ali Roberto faz 1x0 Vai acabar o jogo E aí, galera, conseguimos a vitória aí Contra o time do Inter de large Fora de casa Então, bora aqui em busca de um atacante Um atacante à direita Pela direita, deixa eu ver aqui Atacante Força não Aqui lá, da direita E põe empréstimo Porque a gente não tem dinheiro para gastar Só tem nove milhões ali Deixa eu ver aqui Apareceu alguns Tem Sartu Da Chapecoense Tem esse Álvares Tem esse Marcel Bora primeiramente Nesse Esse Álvares aqui Do Tigre Será que ele pode vir emprestado Para o time da gente? Esse é emprestado É, já conseguimos ali Um atacante Para jogar no time da gente Oxê Como assim? Como ele não veio ali? Ah, não Ele veio? Ah, veio Eu pensei que ele não tinha vindo Tá aqui É o Álvares aí É o novo reforço aí do time da gente Então Bora buscar também os nomes Esqueci de buscar o zagueiro aqui Um zagueiro Zagueiro aqui Zagueiro E Pelo lado Aí eu não sei Vou deixar assim mesmo Bora ver aqui Se aparece algum bom E Tem esse Lisandro Lopes Do Benfica É uma boa Bora ver aí Se ele vai poder vir para o nosso time Põe o empréstimo Não Não desejo jogar na nossa equipe E tem esse Renan Fonseca aqui do Botafogo Bora ver se esse Renan Fonseca aceita jogar aqui Pela nossa equipe Ah Mais um reforço aí do por time Temos ali dois jogadores emprestados Tem mais um Temos como fazer mais um Pega mais um jogador emprestado Mas Por enquanto só esse aí Bora jogar aqui Ele vai jogar dentro de casa Então O 4-4-2 A gente não foi bem Se ele botar no 13 atacante Eu acho que não vai dar Então Com esses dois Nove reforços Chegou no time da gente E bora ver se vai dar certo Agora Com esse 4-4-2 Então Vamos que vamos aí Contra o time Do Metropolitano E esse galera Rola o bloco Começa o primeiro tempo ali Contra a equipe Do time do Metropolitano 0-0 Aqui por enquanto E a gol da gente Daniel Alvarez Faz 1-0 No primeiro tempo A posse de bola A gente está ganhando Muito aqui Doze chute Contra cinco Do time deles Estamos indo bem na partida Mas Capitão Não O cara já chegou Sendo capitão Vou deixar aqui Como Esse Renan Fonseca Tem quanto? 20 de pouco Não Não Deixa a coelha aqui Mas ele não tem sorte Então eu vou deixar o gole mesmo Vamos que eu vou ir pro restando Desse jogo aí Contra o time do Metropolitano Pode ser um gozinho A conta A gente ali Novamente Ali Alexi Ruan Faz 2-0 Ali pra gente Bora fazer uma substituição Tá cansado Esse Alvarez Deixa eu ver mais aqui Eu vou tirar aqui Eu vou botar aqui É esse aqui É esse aqui Eu botei ele aqui E bora botar um atacante Vou botar Ciro Não Vou botar esse cara aqui No jogo entra E eu vou deixar o combatedor aqui E capitão Vou deixar Um goleiro Pronto Só essa Só essa substituição E a coelha A gente ali Bruno Feliciano Faz 3 assados ali pra gente Conseguimos a vitória E sim galera Teve aqui esse novo coisa aqui do jogo Do Brass Footings Se vocês estão jogando Vocês já sabem Que a gente assumiu aqui Uma seleção dessa aqui Pra gente tentar E se classificar aí Para Para a Copa do Mundo Mas galera Eu não vou assumir Agora uma seleção Porque a gente Que tá começando agora Que é sério Porque se ele for jogar Pela seleção Vai ficar meio Meio estranho É Prefiro jogar aqui Pela Pelo Juivilla Aqui pela Pela terceira divisão E a gente Quem sabe Se a gente for pra segunda A gente pega uma seleção Até lá não Então Pra ver a gente Vendo uma vitória Conseguimos a vitória Contra o time Contra o time do Metropolitano Deixa eu ver aqui Nosso time Eu acho Ela tá cansada Aqui Henrique Esse Renan Fosick Ele é direita Se ele tá ali Ele é direita Então ó Tá cansado Então eu acho Que eu vou botar aqui Outro zagueiro Temos esse Igor Igor Vinte Vinte anos Tem o Alvaro Dezessete Tem um razão aqui ó Tem esse Max Mas ele é direita Será assim Eu vou mudar de lado aqui Vou deixar ele aqui Na zaga Na lateral Ele está pra jogar No segundo tempo Eu tiro Alvaro está cansado Também ali Depois Ó Tem que tirar ele Na próxima partida Deixa eu ver aqui Que a gente pode fazer Eu acho que é só Essa substituição Que a gente vai fazer Então é isso aí Vamo que vamo aí Contra o time Do Almirante Aí Vamo que vamo E isso galera Rola para o começo Primeiro tempo ali Contra o time Do Almirante Barroso É o nome dele E a call Da gente ali Renan Fosick Abra pra cá 1 a 0 Aí no primeiro tempo Max Aí nosso Nosso veterano Está com amarelo Então bora ver aqui Eu acho que eu vou Deixar ele mais um pouco Acho que ele não vai ser Não vai ser estúpido De fazer outra falta 1 a 0 ali pra gente Contra eles É a 2 a 0 ali Roberto Faz 2 a 0 pra gente Estamos conseguindo A vitória parcial Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ó Tá cansado Alvarez Então bora botar Ciro Botar Ciro aqui E eu acho que é só Substituição por enquanto Ou não Passar na laterais aqui Eu acho que eu vou Botar aqui na laterais Aqui Eu tira essa danneia aqui Pronto Vamo que vamo aí Preciar as tantas Do segundo tempo 2 a 0 ali pra gente Vai acabar o jogo E esse galera Mais uma vitória aqui Boa Já começando Estamos mais ou menos A gente conseguiu Conseguimos o que 4 de 4 jogos Enquanto digo 3 vitórias Nenhum empate Uma derrota aí No campeonato Por enquanto No próximo vídeo Vamo pegar Com o tio Aqui o time Da Chapecoense Esse galera Também fica aí Esperando aqui Vou mostrar o tutorial Tutorial Vocês aí Se você não souber Instalar o jogo Então esse galera Vou ficando por aqui Pedindo Até já Se inscrever No canal Deixe seu like Compartilha Nas redes sociais Galera Ative com seus amigos E até o próximo vídeo Fui E isso galera Vamo que vamo Aqui eu vou mostrar Aqui a vocês Como é que instala o jogo E galera Primeiramente Eu também Vou pedir a vocês aí Que apoiem A série Porque a gente Foi difícil Fazer o pack Demorei muito Mas consegui Galera Vocês vão clicar No link Que vai estar Na descrição Você vai vir aqui Esperar Vai passar 5 segundos Aqui A mostrar Aqui pra você E você espera Terminar 5 segundos E aperta nesse negócio Aqui ó Fechar propaganda Você aí Quando fechar a propaganda Vocês vão ser Redirecionado Aqui para essa página Quando essa página Aqui abrir Você fecha A última Que você estava E espera aqui Carregar esse negócio Aqui Simples assim Só esperar aqui Carregar Quando aqui terminar De carregar Vocês vão vir aqui Pera aí Eu acho que eu vou carregar Aqui Pronto Carregado Vocês vão vir Pra essa página Aí vocês vão vir aqui Baixar Através aqui Do navegador Pronto Vocês clicou aqui É só esperar Aqui Dar 100% Aqui Pronto Vai baixar aqui O jogo Pra vocês Vai vir Em arquivo Em ra Quando vocês Baixar Vai estar aqui Aí você clica Em cima dele Quando clicar Em cima dele Vai abrir uma pasta Com o nome Brassfoot Com essa página Vocês vão vir aqui Vocês vão colar Vão lá nela No arquivo Em ra Vocês vão clicar Vai abrir Vai abrir uma pasta Com o nome Brassfoot Vocês vão lá Copiar ela Aí vai vir aqui No jogo De vocês Que está na área De trabalho De vocês Vocês vão vir aqui Abrir local Do arquivo Quando abrir O local De arquivo Vai estar aqui Seu jogo Pronto Vai estar aqui Vocês só apertam Aqui uma página Antes Aí vai mostrar A página original Do seu jogo Você vai pegar E colar aqui dentro Aquela página Lá que você copiou Você colando aqui Pronto galera Pronto Já está pronto Você já pode jogar O pack Simples assim Simples assim É simples Não tem nada Não tem nenhum Bicho de sete cabeças É simples assim É só vocês aí Agora começar a jogar Então é só Só foi isso mesmo Tutorial mesmo Que eu ia mostrar A vocês Sim galera Vou mostrar aqui também A galera aqui Os meus parceiros Apoia a galera aí galera Se inscreve aí No canal deles também Mas se vocês já se inscreveu No canal Daí ele pede Para ele se inscrever No seu A gente ficar Para a gente ficar Tudo entre nós Aqui na gente Nossa amizade Então essa aí Aqui estão os meus parceiros Que faz parte aí Também do meu canal Considera como Meus irmãos também Quando eu não consigo Postar Eu fico aperreado Mas beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um Deixar vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe Nas redes sociais Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui